Diogo Morgado continua a dar cartas em Hollywood. Com novos projetos na manga e em exclusivo para o só visto, vamos descobrir como é que o ator está a viver o sonho americano. Diogo, mostra-me o teu braço, por favor. Só gostava de saber se ele não estava beliscado. Eu não sei se faz isso muitas vezes, ainda com todo o sucesso que tens tido lá fora. Bem, tens de ir para o teatro de revista, pá. É porque... É esguia. Mostra-me o teu braço, mostra-me o teu braço, pimba. Descaste-te muitas vezes com o sucesso que estás a... Não, 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 está tudo... Aconteceu? O que é beliscar? Metaforicamente, sim. Sim, sim. Reveste-te na expressão de Hot Jesus? Não, de todos. O que eu tentei fazer não teve rigorosamente nada a ver com qualquer tipo de aparência. Portanto, é uma coisa que eu agradeço porque percebo que é bem intencionado, não é? E não é pressurativo, nem nada desse tipo, mas não é uma coisa que me reveja. O que é que foi estar sentado e ser entrevistado pela Oprah? É uma figura internacional incontornável. Foi fantástico, é uma pessoa fantástica, eu já era fã da Oprah e é alguém, de facto, muito genuíno, muito humano, muito simples e em que eu me identifico muito, em que eu Revenge, terceira série, vamos ter a oportunidade de te ver, veste que isto poderá ser o começo de uma coisa mais a sério, mais e não apenas pontual? Não sei, olha, desde que comecei aos 15 que não tenho qualquer tipo de previsão do que é que poderá vir para a frente. Fui convidar para fazer a série Revenge, entrei neste primeiro episódio, tenho outros compromissos que me vão fazer ausentar-me da série também, mas depois a princípio volto, portanto, é aqui uma gestão de agendas em que lá está, é um dia de cada vez, é um dia de cada vez. Muito obrigada e olhas no nosso orgulho, posso falar em nome? Obrigado, obrigado.